Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje a gente vai ter a participação especial do Pablo E gente, nós vamos gravar a continuação daquele vídeo de perguntinhas que eu gravei pra vocês Que pra quem ainda não viu, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações e nos cards Então depois que tu terminar de ler esse vídeo, tu vai lá olhar o início, que foi a primeira parte das perguntinhas E se tu gosta desse tipo de vídeo, se tu gosta de ver o Pablo aqui no canal Já vai deixando aquele like aí no início do vídeo e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Agora... Bora lá Bora lá E eu vou começar agora pelas perguntinhas aqui do Instagram A primeira pergunta é da Rita Underline C. Paul Ela fez uma pergunta que a gente não entendeu muito bem, mas eu vou ler ela que o Pablo vai tentar responder Ela mandou assim Oi linda, qual a relação do seu noivo com os tapetes? Tanto os de banheiro quanto os de cozinha? Bom, a minha relação com ele é só amizade, tá? Eu namoro com ele, bom, brincadeira Bom, como ela falou, eu não entendi muito bem a pergunta, mas sei lá Se for uma questão de relação assim, eu não me importo com eles Até gosto, no banheiro tem, na cozinha não tem Se for tapete, né, tapete mesmo, ele não se importa A gente tem no banheiro, a gente troca aí Mas na cozinha a gente não usa E obrigado pela pergunta, Rita, um beijo E a próxima pergunta é da Isabela.Machado Algumas perguntas, gente, eu já respondi no outro vídeo, mas a gente vai responder de novo Porque dessa vez quem vai responder vai ser o Pablo E pra quem também não viu o outro vídeo já vai saber agora A Isabela perguntou quando você e o Pablo vão se casar Bom, a gente pretende se casar, né, pra quem não sabe a gente é noivo Pedi ela em casamento, né, no nosso chá de panela Tem até vídeo aqui no canal, gente, pra quem ainda não viu Olha lá, ficou bem legal Então, a gente primeiro pretende, né, ficar melhor financeiramente, né A gente se mudou faz pouco tempo Então, a gente tem algumas contas pra pagar Porque a gente comprou bastante imóveis A gente paga parcelada da casa, entrada da casa Então, futuramente, tem que casar Sei lá, daqui a um, dois anos, entendeu Futuro próximo, não vai demorar muito Assim, espero, né Você sabe que mudança aí, casa nova É muita coisa pra comprar É muita conta pra pagar E vai dinheiro assim, ó, que nem água Então, tudo que a gente tinha, que a gente nem tinha, a gente gastou Então, agora a gente tá pagando tudinho E só depois que a gente se livrar de todas essas contas Que a gente vai conseguir planejar tudo direitinho Isso aí Um beijo, Isabela E obrigado pela tua pergunta E a próxima pergunta é da Beatriz Underline Mendes Ela perguntou assim Qual a sua dica para as noivinhas em questão casa? Eu entendi que a pergunta dela, né Como ela é uma noiva, pelo visto, ela vai se casar E como ela vai se casar, eles vão ter uma casa Então, eu acho que a pergunta dela foi sobre a casa Sobre a mudança Eu acho que a principal dica, assim, né Que a gente tem que tomar muito cuidado Tem que pensar bem antes de se mudar E de morar com uma outra pessoa, né É ver os custos financeiramente Porque se tu mora na casa dos teus pais, por exemplo E tu vai se mudar para morar com uma pessoa Tu vai ter custos de água, de luz, de internet, supermercado Várias outras continhas também que vão surgindo, né Outra coisa também Tu vai ter que ter muita paciência Porque tu vai estar morando com uma outra pessoa Então, todas as decisões a ser tomadas Vão ser tomadas em duas pessoas Tu não vai tomar nenhuma decisão sozinha, né A partir de agora E assim, cada um tem um gosto diferente Com certeza O tal exemplo de eu e a Elidiane, por exemplo Quando a gente foi se mudar Eu sou um... Tipo, eu já tinha minha casa Ela morava comigo lá um bom tempo Quando a gente se mudou Eu queria uma casa, tipo Que agradasse os dois Mas eu, particularmente, sou um pouco chato, entendeu Foi difícil Foi difícil a gente achar uma casa Que a gente ia se mudar para uma casa germinada, né Se fala que nossa casinha aqui Mas com o tempo eu fui aderindo à ideia E a gente achou uma casa que eu gostei É, isso demorou, né gente Isso demorou Então, é muita conversa Tem que ter muita paciência com a outra pessoa Porque são dois gostos totalmente diferentes Pelo menos na maioria dos casos, né Então, eu imagino que sejam assim Essas duas dicas, assim Uma mais financeiramente E uma mais, assim, de sentimento Assim, pela outra pessoa Exatamente Mas se não for isso Eu tô perguntando Se for, se tu quiser Algum outro tipo de resposta Tu comenta aqui embaixo Que daí a gente te responde, tá bom E muito obrigada pela pergunta Um beijo Agora a gente vai responder As perguntas que vocês deixaram Aqui no canal Na comunidade A pergunta da Edilânia Samuel Ela mandou assim Amo seu canal E hoje eu assisti um vídeo Seu Onde você fala que não sabe cozinhar Então, antes de você vir morar nessa casa Você morava com alguém que fazia pra você Manda beijo pra mim Um beijo, meu amor E obrigado pela tua pergunta Então Primeiro eu morava com a minha mãe, né E quando eu morava lá com a minha mãe Com o meu pai Eu não cozinhava lá Eu ajudava ela Mas lavando louça Arrumando a casa Fazendo outras coisas Eu não cozinhava muito Às vezes eu fazia um arroz E depois eu fui morar com o Pablo E ele ama cozinhar Então lá na casa dele Onde a gente morava antes Só ele cozinhava Então eu não cozinhava nada Teve uma vez Que eu fiz uma jantinha lá pra nós Que eu fiz um Acho que foi escondidinho De creme de milho lá Muito bom E ele amou, né Mas eu não cozinhava Ele que cozinhava mesmo Porque ele gosta, né E aí Tô começando a cozinhar mais É aqui na casa nova mesmo E tipo, apesar de ela não De ela não De ela não cozinhar antes, né Ela leva jeito Cozinha super bem É, a gente quando tem uma receitinha ali Seguindo tudo direitinho Não tem erro não, né Não tem mistério, é só É, mas Eu não cozinhava lá na casa antiga E a próxima pergunta É da Ana Caroline Ela mandou assim Como foi seus primeiros dias de casada? Então como eu falei pra vocês Casados no papel A gente não é Mas é como se fosse isso, né Porque a gente mora junto Então Pra ti mudou alguma coisa Aqui da casa antiga pra cá? Ah, sei lá Em questão assim De relacionamento entre eu e ela Não mudou nada Entendeu? Só, tipo Lá na casa antiga Bom, não sei explicar Se mudou alguma coisa Sinceramente Tipo Pra ele talvez tenha mudado Mas pra melhor, né Porque lá na outra casa Ele fazia tudo sozinho Praticamente, né Ele fazia tudo sozinho Porque, por exemplo Lavar uma roupa Eu não lavava roupa Porque a nossa máquina Ficava na casa do tio dele Então eu não Tinha vergonha de ir lá Lavar roupa Então ele acabava fazendo tudo sozinho Ele cozinhava Ele lavava louça Ele fazia tudo sozinho mesmo E daí quando a gente se mudou pra cá A gente divide tudo certinho Então pra mim Foi o que mais mudou Mas eu adoro Eu adoro arrumar aqui a casa Deixar tudo bonitinho Ficar trocando as cobertas da cama Trocando os tapetes do banheiro Então pra mim tá sendo muito bom Eu tô adorando Eu até faço Mas eu sou um pouco preguiçoso Assim, se ela não puxar um pouquinho a orelha Assim, eu não Mas ele faz Isso que importa, né Então a gente divide Uma coisa que eu não gosto de fazer Que é passar por ano na casa E ele sempre passa, né Não que eu goste Mas ele passa E lava a louça E o resto praticamente fica pra mim, né Mas eu gosto Eu tô adorando tudo dessa coisa de Porque pra mim parece que A receita eu tô casada Parece que a gente veio morar junto agora Porque eu não fazia nada, né Então pra mim tava Quando a gente morava na casa antiga Era a mesma coisa Quando eu morava com meus pais Agora mesmo começou a mudar Mas eu tô adorando tudo Um beijo, Ana Obrigada pela tua pergunta A próxima pergunta É da Daniela Carvalho Ela perguntou assim Oi, Lidiane Sendo um casal Como vocês dividem as despesas Beijos Adoro seus vídeos Um beijo, meu amor E muito obrigado Pela tua pergunta Responde essa Nossas despesas São todas divididas Meia-meio Água, luz, internet Parcial da casa Tudo a gente divide Meia-meio, né Pra não ficar pesado Pra todo mundo No momento, né Só eu trabalho A Lidiane agora Tá só em casa Mas ela recebe O seguro do momento, né E também tá Recebendo do YouTube Não é muito ainda Mas já ajuda Então, por enquanto As dívidas são meia-meio E vai se manter assim, né Por um bom tempo É como se fosse um trabalho, né Só não é de carteira Assim nada Eu tô recebendo como se fosse Dois salários Um do seguro-desemprego E um do YouTube Só que não chega a ser Um salário inteiro, né Mas é como se fosse Mas a gente deixa tudo Em planilhas Eu boto todas as nossas contas Em planilhas Tudo junto E daí no final do mês A gente pega o nosso salário E vai pagando Então não tem o que cada um paga Pelo menos por enquanto, né Isso No caso, as dívidas nossas De casais Elas são divididas Mas, tipo, as minhas dívidas individuais Eu pago As delas é lá que paga Sim, você for Ah, eu quero Vou sair Eu quero comprar um vestido Eu vou lá na loja Com o vestido Ele não vai pagar o vestido pra mim, né Então eu vou pagar a minha conta Ah, ele quer comprar um jogo Ele vai lá, ele compra E ele que vai pagar Mas as contas Despesas de casa Mesmo tudo dividido Meio a meio Meio a meio E a próxima pergunta É da Ana Caroline Ela perguntou Como é a vida de casada A gente vai responder Como é a vida morando junto, tá Eu adoro, né Como eu falei pra vocês Eu tô adorando tudo E diferente de quando Eu morava com meus pais Quando a gente começou a morar junto A gente acaba tendo mais liberdade Eu pelo menos tive mais liberdade Ah, minhas irmãs pararam De mexer nas minhas coisas E quando a gente tá com a pessoa Que a gente gosta também, né E que nos apoia Que tá sempre do nosso lado É tudo de bom, gente É bom Bom, eu posso falar a mesma coisa pra ela, né Quando a gente tá com alguém Que a gente gosta As coisas dão certo Apesar de às vezes A gente tem uma diferença ou outra, né Mas a gente é um casal Tipo, a gente tá já Quase seis anos juntos, entendeu Então a gente se entende Nenhum do mundo É sempre o santo igual, né Exatamente Alguém Sempre alguém tem uma diferença do outro, né Isso Mas tipo, tem as dificuldades, né Tipo, a gente falou Ela não saiu da casa dos pais dela Ela teve mais liberdade Teve coisas que melhoraram Mas também coisas que dificultaram Sim Contas, por exemplo, entendeu Mas, galera É tudo de bom, entendeu Ah, muito bom É, contar com uma pessoa que tu gosta, entendeu Quando vocês se entendem Tudo dá certo É só correr atrás Batalhar que vocês conseguem Com certeza Muito obrigada pela pergunta, meu amor Um beijo Beijo E a próxima pergunta É da Aline Cristina Ela já tinha feito essa pergunta No vídeo anterior Só que eu esqueci de responder A segunda parte da pergunta, tá Ela perguntou daí Se a gente pretende fazer Alguma reforma aqui na casa Bom Pretendemos, né Como todos sabem A casa, ela Bem toda pronta Porém, ela vem sem os muros da frente Sem os muros de trás A gente já fez os muros Só que a gente pretende A gente fazer mais algumas coisas Tipo, no pátio dos fundos A gente ia fazer uma churrasqueira Fazer alguma areazinha ali Pra ser a lavanderia Pra ficar mais confortável E o pátio da frente A gente pretende apenas Fazer mais alguma cobertura Com o carro ali Pra não ficar pegando chuva E decorar também Um jardimzinho Assim ali na frente Pra ficar bem bonito Pra ficar decorado Ficar bonito, né Isso Porque é a frente da casa Então é bom que ela esteja bonitinha A gente tem que pintar os muros Também da frente Exatamente De trás Botar piso no chão também Por isso que a gente não fez ainda, né É Reforma assim Tipo, aumentar a casa Alguma coisa assim A gente não tem isso em mente Por enquanto, né É mais fazer algumas coisas no pátio Só pra dar um pouco mais de conforto É, isso mesmo Então é isso, né É isso aí Muito obrigada pela pergunta, meu amor Um beijo E a próxima pergunta É da Lutinha Lopes Ela mandou assim Oi Lidy, tudo bem? Estou gostando muito do teu canal Você é um doce de menina Tem carisma muito educado e meiga Gostaria de saber se você está feliz com a vida a dois Então, gente Estamos muito felizes Mas não é a vida a dois Não é a dois É a três Também E muito obrigada pelo carinho E pela pergunta Um beijo E a próxima pergunta É da Renata Siqueira Ela perguntou Quem é mais ciumento dos dois? Bom Hoje em dia Eu acho que a gente confia muito no outro, né Então a gente não tem muitos ciúmes Mas acho que a gente pode ter ciumes menos Só se algum de nós der motivo, entendeu Se eu ficar de conversa com alguma guri Ou se ela ficar de conversa com alguma guri Eu acho que esse é o principal motivo Para a gente ter ciumes de alguma pessoa, né Tipo No início do namoro A gente se conheceu Era muito ciumento Porque eu não conhecia muito ela Ela tinha bastante amizade Eu também tinha bastante amizade Então acho que na verdade é assim, né Em todo início do namoro De qualquer um Acho que isso me rola bastante, né Até a gente realmente conhecer a pessoa E ver quem a pessoa é Eu conheci ela Porque ela é uma pessoa direita Aquela pessoa que Ela gostava de mim Entendeu Então eu aprendi a confiar muito nela Acho que é isso Acho que, gente A base de um relacionamento É a confiança, né Porque se tu confia na pessoa Se a pessoa não te dá motivos, né Tu não precisa ter ciúmes dela Mas antes No início do namoro, né A gente nem se conhecia direito E vinha milhões de pensamentos Estão na cabeça dele Quanto na minha cabeça, né Mas acho que Se tu tem confiança na pessoa Não tem ciúmes Pelo menos hoje em dia A gente não passa mais por crise de ciúmes Nem nada assim Achei bem tranquilo hoje em dia Muito obrigada pela pergunta, Renata E um beijo E agora A pergunta Que não quer calar Que vocês só perguntam isso A maioria das perguntas é Vocês Querem ter filho? Quanto vocês vão ter filho? Quantos filhos vocês vão ter? Por que vocês ainda não têm filho? Gente, é só sobre filho as perguntas Então a gente vai responder vocês agora Quer começar respondendo Na tua opinião? Bom, a gente pretende ter filho Mas é que nem a questão do casamento Tem que ter dinheiro, né Principalmente com um filho É bom se planejar, né É bom se planejar Por mim, né A gente vai ter logo O mais breve possível Porque a gente gosta muito de criança E eu praticamente gosto muito de criança Mas, tipo assim No máximo dois Dois tá bom já, né Pra não dar muita bagunça, né Ah, então, gente O meu sonho é ter filhos, né Eu amo criança Eu amo bebê Assim, ó Quando tem janto lá na casa da minha avó Com quem vocês acham que eu fico? Com os adultos na cozinha conversando? Não É com as crianças fazendo bagunça Porque eu amo criança E se dependesse de mim Se eu tivesse dinheiro Eu já teria uma penca de filho já Já teria uma... Como é que fala? Uma escadinha atrás de mim de filho já Mas, infelizmente A nossa situação do momento Não é possível Mas ninguém sabe Também na nossa situação Se Deus quiser Amanhã a gente tem um filho Exatamente Então, só é muito também Não é 100% da nossa escolha Se a gente tiver um filho amanhã Depois Ótimo Perfeito Vai dar tudo certo Mas se a gente puder se programar Muito melhor, né E no momento a gente não tem condições Que nem ele falou, né A gente também pretende se casar Talvez a gente se case antes Talvez a gente se case depois Ninguém sabe Mas, por enquanto A gente ainda não tá planejando E, meus amores Uma pergunta Que vocês deixam bastante Nos comentários Dos vídeos Perguntando onde é que o Pablo trabalha Eu sempre respondo Quando vocês perguntam Mas a gente vai responder em vídeo Pra tirar as dúvidas De quem não sabe Bom, eu não tenho um lugar fixo, né Pra trabalhar Pois eu trabalho de promotor de merchandising Pra Unilever Então, eu trabalho no supermercado, né Abastecendo as gôndolas E não tem lugar certo Uma hora eu tô trabalhando no supermercado Uma hora eu tô trabalhando em outro Eu sou promotor de merchandising da Unilever Pra quem não conhece Pra quem não conhece Coloca no Google aí que vai conhecer É, a empresa aqui Ele trabalha a Unilever Isso E a última pergunta agora Pra finalizar É do Thiago O Anker Eu acho que é assim que se fala Ele perguntou O que consegue te tirar do sério Então eu vou responder o que me tira do sério E o Pablo vai responder o que consegue te tirar do sério Gente, eu tenho Isso aqui de paciência Eu não tenho nada de paciência Então qualquer coisinha consegue me tirar do sério Mas eu acho assim que no dia a dia O que mais me tira do sério É quando alguém me fala que vai fazer alguma coisa E não faz E fica ali, ó E finge, finge, finge Ou finge que esqueceu Ou não sei o que E deixa pro outro dia Daí chega no outro dia Eu calmo de novo E esquece de novo Deixa pro outro dia e vai indo Isso eu acho que assim, ó Que eu vou remoendo aquilo Quanto mais vai demorando Mais eu vou remoendo Que isso me tira muito do sério Bom Eu acho que Também é que nem ela assim Eu tenho Não, eu digo Que eu tenho paciência um pouco maior do que ela Bem pouquinho, né Mas, tipo O que me tira muito do sério É quando eu tenho certeza De uma coisa Certeza Eu falo aquela coisa Eu tenho certeza E ela duvida de mim Ela fala que não Não é isso Cada um dei sua opinião Tipo, eu tenho certeza Que é aquilo E eu tenho certeza Eu tenho certeza que não E ela duvida de mim Não Então das contas Eu tô certa Quem disse? Várias vezes eu tava certa Não Várias vezes Quando eu tenho certeza Não Várias vezes Certeza Eu sempre tô certa Gente, olha só Uma vez Deixa eu falar uma coisa pra vocês Uma vez a gente tava olhando um filme Não, 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 não Isso é um caso a parte Para, deixa eu falar Uma vez a gente tava olhando um filme E o Pablo foi assim Ai, olha essa atriz aí É minha atriz favorita Eu já vi vários filmes dela Só que, tipo Eu via aquela atriz Nunca tinha visto esse filme nenhum Como é que eu podia ser Uma atriz favorita de alguém, né Eu falei Que mentira Ela nem é nada Aposto que ela nem fez nenhum filme Eu conheci dela Ela fez sim A minha atriz favorita Eu confundi Ela é muito parecida Muito parecida Ele foi olhar no Google Não tinha nenhum filme Que ele tinha visto Gente E ele brava Porque eu temi Então eu tenho Mas quando eu sei das coisas Mas era parecida Era muito parecida Ai Ai, gente Então Acho que foi esse o vídeo Vamos finalizar aqui pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que tenham se divertido Ai com a gente Se vocês gostaram Não sai de deixar aquele like Se ainda ficou com alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que a gente vai responder E não sai sem se inscrever no canal Se tu ainda não for inscrito E compartilha esse vídeo Com as pessoas que te conhecem Que assim vocês vão nos ajudar Bastante Então é isso, gente Um grande abraço pra vocês Um beijo E muito obrigada por assistirem Tchau 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 Tchau